A fase não é das melhores, mas o Ercílio Luz quer se recuperar na Série B. Depois da derrota para o Camboriú no final de semana, o desafio agora é contra o Guarani, novamente fora de casa. O zagueiro André Luiz é um dos desfalques, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Jefferson Baiano será poupado e o atacante Marcelo Kilder ocupa sua vaga. Já classificado para a semifinal, o Leão do Sul soma apenas quatro pontos no retorno, ocupando a sétima colocação. A partida acontece nesta quarta-feira em Palhoça, às oito horas da noite.